Mais uma vez aqui na nossa análise, discussão e tradução sobre o vídeo do Maestria do Armibar, ensinado por Hiron e Renner Grace. E quem está fazendo essa análise, tradução e discussão, bate-papo aqui, é o Dante e o João. Então, vamos lá. Então, tem muitos outros exemplos significativos de você criar algo, fazer o setup de algo, para criar a oportunidade de fazer o Armibar. Então, às vezes você vai dar um soco, entra num gancho, dá um gancho, entra num hook. Mas também, você pode ir para o Armibar para conseguir algo novo, que a gente colocaria no terceiro nível do Mastery do Armibar. Então, você pode fazer um Armibar para depois sair um sweep, ou você pode fazer o setup do Armibar, para depois ir para uma outra submissão, que só é possível descer a entrada. O Armibar pode ser o 2, os dois movimentos. O Armibar pode ser o 2, os dois movimentos. Então, ele pode ser tipo assim, a fase 2, um de 3 movimentos. Então, eles vão do Armibar para a tentativa do Armibar. Então, ele espera o reino puxar o braço, e aí ele entra para o triângulo. Então, ele precisa ser rápido ali, com a movimentação da perna, e em relação ao braço do riro. Então, ele já vai rápido, vamos dizer assim, fechar a perna e fechar o braço do riro também, porque senão o riro pode posturar, né? Ele não está tão preocupado em fazer o cross, né? Cruzar o braço do riro, quanto num, vamos dizer, num triângulo normal. É, porque o objetivo dele é armadilha, né? É. Então, ele não está nem um pouco, ele não está nem um pouco preocupado com a cruzada de braço do riro. Ele está 100% preocupado com segurar o riro, a defesa. Ele não escapar. É o controle, né? É o controle. Primeiro o controle, depois escolhe uma finalização. Exatamente. Então, o que que você vai... Igual no mount, você só quer manter o mount, nada mais importa. Nada, nada, nada. Só manter o mount. Só manter o mount e prevenir o escape é a sua única prioridade. Olha só o controle. E adivinha o que? Porque, no caso aqui, nada de arm cross, né? Cruzar o braço. Se eles não conhecem o jiu-jitsu, não importa, porque eles não sabem o que eles estão defendendo. Mas, no seminário, nós estamos chegando com os 1s, os 2s, os 2s. E a habilidade... Sim. E a habilidade para as pessoas que não conhecem o jiu-jitsu terminou depois do 1-1-1, todas as 1s discussões. Agora que estamos com os 2s e 3s e depois e depois, nós estamos apenas usando esses combos, porque alguém, provavelmente, está neutralizando nossas técnicas... Legal. Então, a gente está dizendo... A gente está passando isso aqui só porque esse mastery. Por quê? Porque no jiu-jitsu que é ensinado para você aprender o básico, o jiu-jitsu ensinado de lição, 1 a 1, você vai aprender que a submissão é 1 a 1. Aqui, nesse caso, tem a 1, a 2, a 2, a 3, porque você está com o adversário que neutraliza a sua submissão. É, por isso que é maestria, né? A gente está... Muito chave, né? Mastery drill, exatamente. É, tem que tentar ser mestre, né? O ponto vai ser muito legal a gente evoluindo assim mais, pegando esses detalhes mais técnico. Ah, com certeza. Fica legal, né, cara? Pra gente lembrar do comecinho e tal. É muito, muito, muito raro. É muito raro esse movimento, ele faz esse giro, né? Vai levantar. Aí ele entrou no triângulo, você viu que legal? É verdade. Então, é um princípio bacana de quando você perdeu o braço. Então, imagina que legal, você está no arm bar, o cara, ele consegue desvencilhar, gira, levanta, nessa levantada vira um triângulo. É, por isso que é sempre importante manter esse controle, porque tem cara que desespera, já abre as pernas e o cara já passa a guarda dele, né? Então, manter esse controle das pernas fechadas, né? Cara, assim... Então, você pode agir, claro, com o objetivo de pegar o arm bar e executar a submissão com o braço dele, mas você pode agir também preparado ou agir objetivamente com a ideia de estar preparado para uma oportunidade que vai vir do escape dele. Então, é o seguinte, vamos colocar assim também. Por exemplo, você pode agir com a ideia de fazer o plano A, que é a finalização que você planejou. Exatamente. Ou você faz um estratagema, né? O que é estratagema? É a arte de enganar o inimigo. Ou seja, você mostra o plano A para o cara, mas na verdade é apenas um engodo. Na verdade, pela reação que ele vai ter com você mostrando o plano A, você vai executar o verdadeiro plano, que é o plano B, que é a finalização backup, que é a verdadeira intenção. Nesse caso, eu acho que nem tão especificamente você querer, é mais no sentido de você estar confortável com o escape dele, sabendo que você consegue executar um segundo passo. Ah, então não seria tanto, poderia também ser uma estratégia, mas nesse caso, está pronto para tudo. É, em outra parte do vídeo, ele fala da estratagema também, acho que a gente pode utilizar, mas nesse caso específico, você está aplicando ali, aí você vê que ele vai para o escape, aí você já vai redefinindo a sua submissão. Legal, muito bom. Em termos de coisas que são importantes, a gente tem que perguntar para a gente mesmo o que deve ser feito. Aí, vamos voltar aqui, um, dois, três, vamos lá, qual que são um, dois, três? Três etapas. Então, a gente fez em fase um, dois, três. Legal, então você vai, um é criar o movimento, o dois é criar o movimento para criar um outro movimento, e o três é criar esse outro movimento já para criar um outro. Fase um, dois, três, criar o movimento, fase dois é criar o movimento para criar um outro, e a fase três é esse outro movimento já pode ser criado algo além dele. É tipo um xadrez mesmo, né? Porque se você pegar a ideia do jogo de xadrez, segundo os xadristas, você tem que sempre estar com duas ou três jogadas na frente do cara. Você nunca pode estar jogando com a cabeça naquele movimento que você fez. Aquele movimento vai desencadear movimentos futuros, já que você já tem que estar na sua cabeça. É tipo isso, né? Tipo isso. Esses um, dois, três, todos terminam no mesmo lugar. Você não tem um, dois, três em termos de importância. Em termos de qual, em termos, se for pensar, quais são os mais comuns com a saúde, né? Em termos de coisas que acontecem no controle final. E aí, ou tem esse tipo de movimentação que não é a movimentação final, mas pode acontecer aí 90% das vezes. Ele vai segurar. Isso aqui provavelmente acontece 90% das vezes, ó. Contra aqueles que não têm experiência treinando jiu-jitsu. E eu posso te mostrar com as minhas mãos qual que é o meu trabalho de quebrar o grip dele. Então, 80% de vocês vão achar, ah, o meu trabalho é quebrar essa pegada dele. Ou seja, finalizar o que você começou. É, a insistência, aquela insistência boba, né? O cara acha que é só isso, só tem esse caminho. É, eu posso terminar a finalização. E aí, a gente pergunta em grupos de 70, 80 pessoas, todos dizem quebrar a pegada. Então, isso não é o que eu vou fazer próximo, ok? O que eu vou fazer próximo é colocando dessa forma. O que eu devo fazer de próximo, né? Então, ele abraçou o bíceps, manteve os rios juntos, né? Os quadris apertados. Os quadris apertados. E espera ali. Ou ele me espera porque, ele me espera para que eu ache os grips dele, né? Para quebrar os grips. É, ó, ele quer isso, ele quer que eu brigue, né? O que ele prefere, então? Que eu brigue ou que o Hiram fique no controle? Aí, o Renner falou, eu prefiro todas as outras coisas ali. Porque todas as outras fórmulas, elas dão uma entradinha ali, né? Uma saídinha para você sair do movimento. Isso, uma pequena chance de defesa, né? É, uma falha. Agora, ele está apertado, consciente e presente. Ele não vai se mover. Ele não vai se mover. Ele não vai se mover. O próximo movimento é em mim, porque minha vida está acabando. Então, eu tenho que fazer algo, provavelmente. Então, agora, quando eu tentar fazer o meu movimento, ele vai se mover. Aí, então, o Hiram está abaixo, ele vai pensar, não, minha vida que vai acabar. Alguma coisa vai acontecer comigo, não com ele. Aí, eu vou movimentar e ele vai. É quase embaraçoso, ok? É quase embaraçoso, ok? Quantas pessoas entram ali e ficam brigando, ó. E aí, ó. E a gente só faz isso, a gente só comete essa ação, porque a gente acredita que o objetivo do jiu-jitsu é finalizar o seu partido. Agora, quanto perto eu estou de te finalizar, Hiram? Agora, você está 85%. Agora, você está 85%. Se eu ir para o approach, né, para o jeito que eu estou sugerindo. Agora, se eu for do outro jeito, eu vou, tipo, ter 25% de chance, apenas, de quebrar. Então, se lembre com você mesmo. Toda vez que você pousa ali, né, entra ali. O ganho de ficar ali, agora, o Heiner falou, o mindset que a gente tem. Exatamente o que o seu corpo está fazendo agora, durante esse processo de esperando, que eu, eventualmente, vou ser víctima de quando eu tento fazer, literalmente, qualquer coisa. Então, meus pés, meus pés estão fortes, meus pés estão cruzados. Às vezes, eles... Aí, meu pé descruzado, meu pé cruzado. Minhas pés estão altas. Você pode querer manter isso junto e usar seus pés, Então, tem uma extensão do pé dele ali. Bota a pressão. Bota a pressão. Minha pés está feita e se torna de lado. Se é normal, ele tenta tirar o Heiner, ele pode acertar o Heiner, se ele ficar normal. Então, ele tem que ficar baixo. Ah, tá, fica abaixo com a cabeça dele ali. Isso. Exatamente. É verdade, tem hora que puxa o braço e acaba levando um tapa na cara. Agora vai puxar o braço. É, o Heiner sentado assim, ele tá vulnerável pra rolar. É, o Heiner sentado. É, o Heiner sentado assim. E eu vou pegar o ombro no chão, né? E eu vou pegar o ombro no chão, né? É, porque eu sou feita. Mas, quando ele me desfaz e o meu pé acerta no chão, ele coloca o corpo no chão. Ele coloca o corpo no chão. Eu conecto no chão e o meu pé fica mais caro. Aí você não vai tocar nada antes. Ele sabe que ele está sob perigo, né? Se eu sei que não tem nenhuma tensão nas minhas mãos Pense por um segundo Então tem uma tensão de 60%, 70% Qual que é a alternativa, pessoal? Que carne? Isso é o que você deveria fazer Eu ia ficar, não ia mover Se você não move, o cara pega a isca Se ele não está movendo, eu vou quebrar o grip Então não importa o que aconteça A gente se sente ali o observador Quando esse grip quebra A mão dele não deixa Então é muito natural o movimento quando você quebra o grip E ele não faz isso com o braço Ele faz isso com o corpo O corpo é o movimento Uma situação muito, muito boa Ele está avisando que vai fazer um perguntas e respostas Então quando ele senta ali com uma pergunta muito comum que a gente recebe Você vai chegar e vai fazer o oposto do que o Hiram acabou de explicar Que não é uma boa ideia Ele está explicando vários grips para quebrar o grip Olha, um dos mais difíceis Olha esse grip, que legal E aí esse é o mais difícil Ele está com a mão por baixo do joelho do Hiram Assim que você desestabilizou ali Olha que legal o movimento Você puxa ele Aí ele vai fechar Você vai pegar a sua mão e empurrar Ele não sabe por que você está empurrando o braço dele Assim você estende, ó, atenção Você entra com a cabeça Abraça Aí você estica, né? Desliza Aí você vai abraçando o Leon Abraçou Caraca, você consegue pegar ele mesmo Aí se ele não fizer o tap Ele vai abrir a outra mão e liberar Então, as vezes você vai para o cross choke Defende o cross choke Aí ele vai entrar no 3 e aí puxa o braço São estratégias, né? Para você pegar o que você quer Do you understand? Do you understand that? How many times? Because you see, he's He has this arm of the hand Hugging Hugging And then he's using his hand right here To stop my hand from hiding When he removes that arm Technically, I have no control of his inside arm With my hand, correct? Because that hand is stopping this so well, so effectively When your other hand, I'm just in shock That your hand is shadowing my hand It's more focusing on this It's almost like you don't even know That my phantom arm isn't there And I don't know Because I really want what I want Which is bicep O Renan, o Renan não sabe o que vai acontecer Porque ele sabe que ele tem o bíceps Que ele tem a mão no bíceps E as pernas Então quando você stop that It's very new They've never experienced that Então quando você vai two on one And then you lift it up Então quando você levanta a mão You realize That this arm is not being controlled by his arm And even if they do They can't even do much about it Because his heels are tight His hips are tight There's nowhere to go It's like a window Just stuck in a barrel A fish in a barrel And again, I'm not showing this for any other reason I'll give a little example Of how the one, the two, the three The three can go to a four Or the three can go back to the two That's what's so exciting about this, you guys Legal, então vai do um, do dois, do três Do três pode voltar pro quatro Do quatro pode voltar pro dois As fases do arm bar A gente tem algo semelhante que eu tô lembrando aqui Que é o movimento set do strike dois Tá na caixa da submissão, né? Que é o movimento high mount arm lock Aí as variações dele é o choke fake Heavy hip variation Nag hurt variation E final controls Esse final controls é aquele que você controla no chão com o ombro, né? Não deixa o cat virar Agora a gente mostrou no começo E esses outros aqui O choke fake, o nag hurt variation Incluem todas essas estratégias aí Que uma vez que você tá na posição final Na posição um Antes de finalizar Você tá naquele controle da finalização Você pode aplicar várias estratégias, né? Pra concluir uma finalização Quando o cara tá defendendo Então, assim A gente pode somar essa aula De seminário aí Com essa aula Aula sete High mount arm lock Vamos fazer essa Revisão É, pode fazer essa revisão Não é só a responsabilidade de quebrar o grip e o braço É a sua responsabilidade de sair dessa rede aí Dessa Dessa trama, né? Que você criou Quando você tá no chão Por baixo Não é só a responsabilidade de quebrar o grip É do cara que tá em cima Mas quando você tá em cima É a responsabilidade do outro Então, quando o Heeran monta nele No Hanner É a responsabilidade do Heeran Fazer a submissão do Hanner Então, a responsabilidade é do Heeran fazer a submissão ou sweep Não é do Hanner fazer algo Então, quando você assume a responsabilidade do movimento Quando você não assume Você falhou De qualquer movimento Você não assumiu a responsabilidade Então, você começa a perder porque você se perdeu Quer concluir o raciocínio? Que hoje, na verdade Eles falaram mais sobre esse ponto Que é interessante Você tem o ponto 1, o 2 e o 3 1 é fazer o movimento diretamente Você tá pensando no movimento, né? O 2 é você fazer o movimento Mas ter um plano B E o 3 é ter um plano C Caso o B fale, né? Ou seja, você ir surfando De opções em opções Dependendo daquilo que o seu adversário vai te oferecendo Da resistência que ele vai oferecendo Alguma oportunidade De alguma finalização Que você pode tirar A partir de uma defesa dele Mas como ele falou No fim, né? Você faz um movimento Aí o cara defende Aí a pessoa acaba se perdendo Por quê? Porque ela não sabe identificar O que aquela situação pode te trazer De benefício, né? O que aquela situação de defesa Pode te trazer Pra você se adaptar E seguir o seu plano de finalizar, né? Então, fechamos hoje Mais uma parte Dessa tradução e discussão E a gente continua na próxima Beleza Então, beleza Falou, João Valeu Poço Poço E aí